E termina hoje o prazo para que a Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores de Londrina apresente um parecer sobre o pedido de abertura da CEI da Marmita. Há denúncias de irregularidades em um contrato para o fornecimento de alimentação para a maternidade municipal e para três unidades do CAPES. O contrato foi assinado na ex-gestão do ex-prefeito Barbosa Neto, mas foi prorrogado pela atual gestão. Entre as irregularidades está o fornecimento de refeições em um mês. Com 39 dias.